Olá Paulo, estamos de volta aqui diretamente da praça mais tradicional de Presidente Dutra, a Praça São Sebastião. Estamos com flagrante agora, rapaz. Dá uma olhada ali naquele veículo que está estacionado no canto da praça. A Polícia Militar de Presidente Dutra, sempre fazendo rondas aqui no local e com uma viatura que fica posicionada no centro, chamou a atenção do motorista que deixou o carro parado e avisando vocês, motoristas, que vierem até o centro, poderão ser passíveis de multas, ok? Se vocês estacionarem em lugar irregular, os policiais estão atentos. Vamos conversar com o Lúcio Amar. Lúcio Amar, a polícia sempre atenta a tudo que acontece aqui no centro, principalmente em estacionamento irregular, que era aquele caso ali? É verdade, meu irmão. A gente está aqui para orientar primeiramente, né? Caso não atentar para as nossas orientações, a gente faz o que a lei nos permite. E agora ficou mais fácil porque tem uma sinalização, né? Verdade, ainda tem isso. Bem lembrado. As vias agora aqui de Presidente Dutra estão todas sinalizadas. Ali ela estaciona numa curva, faixa amarela, atrapalhando a trafegabilidade dos veículos. Aí, ó, a gente aqui no centro acompanhando o trabalho da Polícia Militar, que está sempre aqui no centro fazendo ronda. Se você precisar, pode ir até a viatura que fica de prontidão. Nosso flagrante aqui, vou dizer para você, daqui a pouquinho eu volto a qualquer ponto da cidade, mostrando a realidade da sexta-feira. Tchau. Tchau.